E aí galera, como prometido a gente voltou aqui na sequência Boa, valeu Promoted, ah, o livro aqui, nossa, cortei o vídeo na hora errada, né? Mas tá bom Bom que seguimos aqui, ah, a gente tá ali, deixa eu ver O tempo, beleza Ok Não, volta Aqui, ó Fechou Capítulo 6 Nossa senhora, nem sei o que eu fiz aqui. Ai, beleza. Matou tudo. Cadê você? Vem cá. O plano de fuga de Cassie. Cassie estava aqui. Nossa. Entendi. Meu Deus, o que é isso? Jogou uma bigorna. Ah, tá. Bora. Espera. Ok. 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 Muito bem. Você conseguiu. Ele ajudou. O que vocês dois trabalham juntos muito bem, realmente me inspirou. E, me deu uma ideia. Nós precisamos juntar todos os arquitetos de Cassie. juntos. Vamos juntar todos os arquitetos de derrubar e lhe dê ao bibliotecário. Mas ela vai lutar vocês todos. Oh, não se preocupe. Nós não estarmos com eles. Nós estará com você. Agora, vá encontrar os outros. Ah, a edição de professores! Nós todos aprendemos muito dessa. Mas, não podemos ter ela criando novas identidades e confundindo coisas mesmo quando eu tenho tudo assustado. Não, não podemos. Só um livro mais para ir. Você está bem no meio de me tornar o meu favorito assistente. A batalha com o Maligny deve ter trazido essa variante de poder. Para fazer a Cassie sentir segura. Eu acho que eu deveria ajudar a Cassie a dar aspetos para sair do estado. Você acha que eu estou morto assim? Ok. Uh, um cérebro! Maravilha! Você está certeza que você quer fazer isso? Pera. Aqui vai ter que ser assim. Aí. Uh! Pera. Cadê? Cadê o negócio de parar o tempo? Aí. Ahn... Pera. Aí. Aqui. 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 Beleza. Deixa eu entender o que está acontecendo aqui. Ahn... Tem isso aqui. Tem isso aqui ali também. Eu posso vir aqui. Ahn... De qualquer forma... Uh! Ahn... Aqui. Bom. Deixa eu subir aqui. Subir aqui. Subir aqui. Subir aqui. Subir aqui. Se eu subir aqui... Vai faltar alguma coisinha ou outra, mas não tem problema não. Nossa! Já está fácil já o livro aqui? Aqui. Uai. Não! Não! Caramba! Boa! Ahn... Bom... Aproveitei e peguei tudo. Nossa! Mas tem muita coisa ainda. Esse episódio não vai acabar aqui. Que tem 227 para pegar. A gente pegou 100. E eu peguei bastante dessas coisinhas. Nossa! Essa parte aqui é grande. O que é isso? Formica? Ué, não sei o que eu vou fazer não. Ah, já sei. Uh! Hum! Hum! Ela trabalha aqui. Cuidado. Este é o barco de Fanny Flats, o famoso counterfeiter. Cassie trabalha para um counterfeiter? Eu trabalho para mim, mas eu faço o que eu preciso para sobreviver. Depois de nossos pais nos derrotar aqui, nós precisamos de um arquiteto que era um pouco mais... Ficcadinho. Cassie, nós chegamos para você sair. Quem disse Bust? O que foi isso? Ficcadinho. Nunca diga Bust em aqui muito escuro. Mas é verdade. Nós temos um plano. Oh, olá, professora. Escute. Não é um momento muito bom. Flats tem um grande negócio que surgiu. E ela está realmente na idade. E eu estou trabalhando para sair daqui. Podemos ajudar? Escute. Ficcadinho. Não diga ninguém. Mas os policiais estão fechando em este lugar. Os dias dos líderes são fechados. Eu cortei um contato de imunidade para mim. Eu só preciso dê-lhes uma evidência que podem usar contra a grande garota. Mas ela está assistindo a todos como um cavalo esses dias. E eu não posso sair daqui. Nós fazemos. Eu vou pegar a evidência que precisamos. E nós... Vamos friscamente sair daqui juntos. Ok? Ficcadinho. Mas lembre-se. Nunca se despegue um despegue. Isso é bom. Engraçado. Tipo... Essa é a mente mais chata que a gente está jogando. Tipo assim... A mais legal foi a Mundo do Repsci lá. Eu gostei também do boliche. Gostei também do cassino lá da... Nossa. Gigante. Gigante isso aqui. Meu Deus do céu. É muita coisa. Tá. Aqui não tem nada. Tipo... Meu Deus. É muita coisa. Mas aqui tem bastante coisa para a gente. Uh. Ah. 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 Tá. Não tem problema. Não tem problema. Meu Deus. Beleza Aqui é só pra vir juntar essas coisinhas Pra gente ganhar mais um level Uh Uma maletinha aqui Tem nada aqui Nossa, eu tenho que ir lá em cima, né? Bora lá agora Vou tentar ser mais direto Nossa, mas tem muita coisa Dá vontade de sair pegando tudo, velho Isso é foda Tem coisa aqui, tem que chegar ali Vamos vir por aqui? Vamos tentar aí no... Meu Deus Caramba, tem muita coisa Pera A gente pega um barco, passa lá Ou eu posso vir por aqui e passar por lá Nossa, tem vários caminhos Ah, vamos passar por aqui? Ah E aí eu só escolho um Entendi Aqui, ó Aqui, ó Bora, 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 bora Nossa Tá, a primeira coisa O que que é isso? Meu Deus Meu Deus Onde eu tô? Beleza Beleza Cai aqui Ok Ok Primeira prova. Eu acho que essa é a melhor evidência que eu vou encontrar nesses contatos. Beleza, eu encontrei uma evidência, agora eu preciso encontrar outra evidência. Doeu esse, hein? Eu acho que essa é a melhor evidência. 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 É legal porque o jogo fica longo, né? Pra quem gosta de zerar jogos assim, é até legal. Mas, cara, pra mim... Eu não tenho paciência pra isso, não. Eu acho que essa é a melhor evidência. 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 Não, será que vou ter que voltar isso tudo pra sair? Prova B. Prova B. Bora. Só mais uma. Só mais uma. Não, que eu já vim, então eu tenho que vir pra cá. Ah, entendi. Então eu teria que passar em todos, de qualquer forma. Agora eu vou ter que ir lá. Não tem jeito, não. Não tem jeito, não tem jeito. Pera, como que eu vou fazer aqui? Pera. Ah, saquei já. Fácil, né? Boa. Ah, se eu viesse por aqui também seria a mesma coisa. Uai. Ok. Ui. Cadê? Caramba. Não tem jeito, gente. Ah, não, não. Tessa éima. Não tem jeito, gente. Eu agradeço a positividade. Mas esse Enabler não faz um bobo de ninguém. Não tem jeito. Não tem efeito. Eu sou protegido por esse Enabler. Não tem jeito de Suspé. Eu não posso lidar com esse sentimento até eu descobrir o que é que você pode fazer. Bom, deixa eu matar esses bichos aqui primeiro. Esse enabler está fazendo impossível fazer qualquer coisa. Eu preciso saber o que está causando esse sentimento antes que eu possa sair. Eu acho que eu preciso saber o que está causando isso. Você estúpido enabler, com os estúpidos e desculpados. Eu não posso lidar com esse sentimento até eu descobrir o que está atrás. Deve haver alguma coisa causando esse bichos aqui. Aqui, 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 aqui. Feito. Parece que esses bichos só foram... fora de impressão. Espera, o que eu estou fazendo? Oh, sim! Estou coletando evidências. Eu tenho que parar de dizer isso tão bem. É, eu acho que agora a gente vai matar. Cadê o... Cadê o... Cadê o... Cadê o... Cadê o... De ré patches. Ah, foi. Devonemos para a última. Hum... Não, eu vou pegar aqui já Ah, não vou voltar ali pra pegar só um bicho não, viu Isso aí é só quem tá afim de... Isso Beleza Tamo safe Bora levar de volta Perfeito Tinha uma maletinha ali, né, vamos levar lá na maletinha Pra gente ganhar mais um... Não ganhamos nada Isso é só a evidência que podemos conseguir Você acha que é suficiente? Deixe-me ser o juiz disso Hmm Oh, sim Isso... Isso é um pouco de fogo aqui Nós vamos poderávamos ela com isso por anos Blackmail? Eu pensava que você ia atrasar ela O que? Como ela vai fazer o dinheiro que ela precisa pagar para nos apresenta? Mas se ela não está bloqueada e ela descobre que eu era a pessoa que levou ela na rio Ei, não se preocupe, nós vamos proteger você ou algo Não é uma chapa que eu sou muito orgulhosa Não é uma chapa que eu sou muito orgulhosa de Não é uma chapa que eu sou muito orgulhosa de Aí você está, tudo bem seguro e mais Obrigado, jovem Você estava um pouco suave para minha preferência, mas você conseguiu o trabalho E agora você vai me ajudar com essas boas? Oh, você está perigosa de boas? Bem, eu sei de um lugar onde você vai se sentir completamente segura Ei, o que você vai fazer? De todas as duas crossas Isso foi parte da parte da minha casa Foi? Foi? Sim E eu pensei que eu era o truqueiro Oh meu, nós chegamos a um lugar ruim Não, é perfeito Como é perfeito? Qualquer lugar é perfeito Quando nós estamos todos juntos Bem, eu não vi você em um tempo Nós nunca deveríamos deixar ela nos separar Quando nós estamos juntos, nada é impossível Bom, isso se torna Eu não gosto de dançar um livro, claro Mas essa última linha foi muito corno Mesmo para um discurso motivacional Nós não vamos deixar você nos controlar mais Oh, e qual de você acha que você deveria estar em cargo? Ninguém de você poderia parar Maligula Ninguém poderia proteger seus amigos Eu sou o verdadeiro Cassiopeia Deve ter o Boss agora, né? Faz sentido E eu vou te mostrar como nós lutamos contra um invadador fora Cuidado pelo destruir sua vida E aí Eu vou te mostrar como você luta com o Boss Tá, vai dar tempo. Nossa! Não, esse aqui já vai vazar já. Pera, 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 pera. Não, 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 não. Quero parar de um tempo. Eu, 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 eles fazem o que eles fazem. Se eles não. Por que não, você não pode. Não, 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 não. Ah, nossa. Eu não sei como fazer nenhum problema, mas... Não, 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 não. Pera, pera, o que aconteceu? Você não sabe a respeito da propriedade privada. Eu vou tirar essa alíquina. Oh, eu estou entendendo o que está acontecendo direito. Oh, Raz! Pegue essa porta aberta para que eu possa trabalhar com ela do interior! Abre essa porta, Raz! Está aqui agora! Eu tenho isso! Essa é a minha direção! Deixe-me entrar lá! Eu vou ver se eu posso escrever um vídeo para terminar a história! O que está acontecendo? Quem está aqui? Olá, Cassie! Você? A pequena escritora? O que você está fazendo? Nós escritoras são mais efetivos quando chegamos dentro de uma cabeça de alguém. Olá, Cassie! Help me out here, will you? I'm having a crack date! Um... Use all your anti-mars! Use all your anti-mars! Sometimes a mask is all you need to multitask! I will avenge you, my imparcial little critic! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus, cadê você? Quem fez isso? O que foi isso? Ah! Eu sinto silêncio, uma vez por todas! Por que meus amigos não têm mais coisas crescendo? Eu não preciso não escutar. As coisas crescendo? Em uma biblioteca? Você não sabe... Beleza, agora vai mais um. Minha turno, Raz! Pegue essa porta aberta para que eu possa ensinar uma leitura! Ahn... 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 Mais um olho... Os boss são fáceis até... Eu não estou dormindo, você está dormindo! Quando meus alunos estão dormindo na aula, eles se sentem para a oficina principal! Oh não! Não para você! É certo, agora são dois em um! Ei, não esqueça de me contar! Não para mim! Não para você! Não para você! Não para você! Quem foi isso? Ei, onde está minha área de PR? Ahn... Aqui... Ahn... 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 Ah, mentira! Não tem nada para você, garoto! Não vamos ter mais coisas brilhantes! Você não sabe? A minha vida é um lugar quieto! A humanidade que não podia ser maluco e maluco! Quem sabe disso? Nós temos ele na... na corrida! Pegue essa porta aberta, garoto, e eu vou destruir toda a... ... operação... Ah, você certeza? Ei, o que é isso? Ok, hora de fazer dinheiro! Hum! Não! Não, não, não! Algo não está certo! Hã! 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 Você! Hã! Hã! Eu não acredito que eu falhei... de novo! Eu acho, eu acho que eu não sou a verdade Cassie. Sim, você é. E eu também. Eu também! Oh, principalmente quando precisamos de dinheiro. Eu sou bem boa em combater. Você pode ter notificado. Eu tenho uma boa coisa. Eu acho que eu não sou a verdade. Eu vou ter uma boa coisa. Nossa senhora! Toda ripisona! Percebeu um pouco de controle deles. Oh, como eu desejo que meu velho parceiro estivesse aqui. Eu acho que eles precisam de um bolo. Oh, bolo! Como você sabia que era? Um pequeno abelha me disse. A senhora quer dizer três pequenas abelhas. Bem, então. Você acha que a gente pode ter esse bolo para se desligar? Eu faço. Pessoa para as bolo. Então, como é a produção? Ah! Bolo de arroz e ninguém a dar pra você. Vamos lá! Pelo menos é uma enrolação boa, né? O jogo é bem divertido. Quem sabe você não encontrará na mente de Nona. Certificio que está pronto antes de ativar o torno astral. Nossa! Galera, vou encerrar o vídeo por aqui. A gente volta no próximo. A gente já deve estar indo para os finalmentes do jogo, viu? Parece que a Maligula está no cérebro da Nona, né? Então, acredito que a gente deve estar indo para quase os finalmentes. E a gente volta no próximo vídeo. Valeu quem assistiu. Até aqui é nóis. Falou!